Vou usar o zoninho, vou dar zoninho É a gente mais tria sete Ih, vou botar um puxão, vou dar um puxão, não Highlight, highlight Oxe, é assim, é, minha filha? Deixa Ooooooo, ooo, lindona Ooooooo, tá vacilando Vai ficar esperta Eita porra, eita porra Oxe, é assim, é, velho Porra, não tem um puxão ainda Oxe, os dois eram flash, nem vi Rapaz, eita porra Que cara cansa da porra, velho Ih, rapaz Eita porra Acaçou comigo, acabou Comigo, velho Ih, ele aqui vai ganhar carro, é Eita porra Seja, perca, tem alguém, pouco life Ah Porra Não tem um puxão, não tem um puxão, cansa Amor Eita porra Eita porra Ah Eita porra Eita porra Eu acho que você vai me matar mesmo, né? Sim, eu vou te matar. Eu vou te matar, eu vou te matar. Ih, maluco! Ih, 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 ih! Joguei o fino! Ih, vai até daí, maluco! Ave Maria, eu joguei o fino do League, ó. Ai, porra! Me critica! Ai, é pra mim. Chaelin está preso. Seu arrepente pode destruir. Socorro, socorro, socorro! Vai, vai, me socorre. Vai, 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 mata, Ash, vai, 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 Ash, mata! Deixa, 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 não emociona não. Vem aqui... Mas ainda é tanque velho. Aquele abraço! Burro tutu! Sai daí! Vai pro pau! Tá com medo! Eita! Eita! Morreu! Eita! Meu Deus! O Leifin jogou o Porfino! Será que vai morrer? Não vira não! Não vira não! 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 Mas eu jogo mais! Eu jogo mais! Me respeita! Me respeita! Eu continuo! Ó o Predict! Eita porra! Deu o Predict do meu Predict? Ave Maria Sashivana! Leva! 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 Pelo amor de Deus! Leva! Leva! Carre de Deus! Leva! 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 Ninguém viu. Ih, rapaz, eu preciso de mais seis segundos pra fazer alguma coisa. Vamos, vamos, rapaz. Destruímos. Vamos levar a ninguém também. Ih, me jogou pra trás. Eu sou tanque, rapaz. Porra! Porra, botei... É no cinco. Porra, botei... É no cinco. Quatro bot... Nossa. Meu Deus do céu, ela matou a venha. Eu nem vi onde é que tava a venha. Ah, errei. Mas era pra errar mesmo. Era só pra... Ih, rapaz, fizemos. Já era, amém. Ih, ih, ih. Eu tenho que puxar a área, né? Porra, nice, flash. O que é isso? A porra Ai, que isso, Shimano? Me respeita, porra Ih, rapaz, vai matar o Gary também? Não, não, deixa ele ir, rapaz Sai daí, vagabunda Aí trolou, né? Não, sai daí, maluco Jogou o fim Não tô ligando, gente Vou, vou atrás Calma, filhão, calma Ih, rapaz, cutei Calma Não é assim, né, bebê Você vai, você vai, você vai fugir mesmo, hein Vai fugir, vai Ih, rapaz Vai, derruba o inimigo de novo, porra Destruímos mais uma torre E olha o suporte, o suporte tem que ter visto de jogo Vai passar o Blue Vem, Shimano, faz a porra do Blue, porra Shimano, vem fazer o Blue Blue vai ficar pra mim mesmo? Calma aí, filhão Ih, rapaz É o quê? É o quê? Ih, rapaz, ferrou, ferrou, sai daí Sai, ah Ah, então eu joguei certo, rapaz Joguei o fino Não, joguei o fino Ih, rapaz Sai daí, porra Você vai morrer Ih, vai morrer também Ih, rapaz Perdemos o jogo Vai pra catar, pra porra Meu Deus, é sorte É muito bom Pronto, agora é hora do GG Não é burro, viu É burro Meu Deus Burrice Vem cá, Shibana Vem cá, vem cá Que desgraça, viu, Shibana Não, rapaz Isso Desgraça Que Isso Sai daí, desgraça Isso Isso Agora precisa de mim Não Olha isso Vai estar na Disney Ash Desgraça Burra, rapaz Caralho Velho Eu não ganhei nem como Descrição aqui Que Papai Eu não vou fazer nada não Eu não vou fazer nada na torre já Eu vou fazer backdoor na casa da mãe dele Meu Deus do céu Jesus Acabou o jogo Meu Deus do céu Eu acho que estou focando no tanque Tem alguém vivo Sai, 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 sai Corre daí Desgraça Pronto, porra Joguei o fino Ih, rapaz Que porra de vida É só recuperando a Porra Isso aí Cara Sai Você não vai matar Meus amigos Que porra de luta Do inferno Do inferno é essa Do inferno é essa, velho Ai, caralho Porra Porra Vesco Pronto Velho, velho Tem que acabar Ih, rapaz Ih, rapaz O que ele está fazendo O que ele está fazendo Sai daí Vagabunda Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Corri Corri, corri Bora, bora Volta a base Vamo, vamo, vamo Bora, bora Bora, bora 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 Ih, rapaz Vou morrer Não morri não Rapaz Que pau Que pau Quebrando Da porra Aqui Olha Galera Olha 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 Ih, eliminei Ih, rapaz Não vai matar Não vai Me matar Não vai Generação De vir e trinta Eu ganhei Eu ganhei Filha Braca Dá o Correio Antes